O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, aleluia. Ele vem me buscar. Dentre tantas promessas que o Senhor Jesus nos fez, Ele também nos prometeu que um dia irá voltar. Olha, para falarmos sobre a volta do Senhor Jesus, precisamos lembrar algo importante acerca dEle. Jesus é eterno. Precisamos sempre lembrar que Jesus não está preso na nossa contagem de tempo. Ele é eterno. Eu digo isso porque algumas pessoas, ao ouvirem falar sobre a volta de Jesus, fazem piada, dizendo, todo mundo sempre disse que Jesus ia voltar. Meus bisavós, meus avós, agora meus pais e agora você, e Jesus nunca volta. Como se Jesus estivesse atrasado. Olha, a Bíblia diz que Deus está dando tempo, oportunidade a todos os homens a que venham ao conhecimento da verdade e ao arrependimento para serem salvos. Um dos principais motivos pelos quais Jesus ainda não voltou, um dos principais motivos pelos quais Jesus ainda não voltou. Ele está dando tempo para que todos venhamos ao conhecimento da verdade e ao arrependimento para sermos perdoados e salvos. A Bíblia diz que, para Deus, mil anos é como o dia de ontem que passou. Para Deus, não existe essa contagem que nós fazemos. Olha, eu tenho hoje 51 anos de idade. Daqui a três dias, eu estarei com 52 anos de idade. Para mim, isso é bastante tempo. Para Deus, mil anos é como o dia de ontem que passou. Precisamos entender isso para poder nunca mais a gente dizer que Jesus está demorando ou que Ele está atrasado na promessa da sua volta. Para falarmos sobre a volta de Jesus, precisamos também falar sobre o juízo final. A Bíblia diz que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos por meio do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, até os segredos mais escondidos do nosso interior, serão colocados diante da luz para o grande julgamento de Deus. E nós sabemos que em um julgamento não existe a sentença empate. Quando termina o julgamento, o juiz diz, culpado ou inocente. No julgamento de Deus também será assim. Em uma das vezes que o Senhor Jesus falou sobre esse tema, Ele disse, Nós sempre associamos o nome do Senhor Jesus à salvação. E isso é bom, isso é correto, porque o nome Jesus significa salvador, Ele é a salvação de Deus. Mas devemos lembrar que o mesmo Jesus, que deu a sua vida para nos perdoar e salvar, também nos deu alerta acerca do perigo da condenação. E quando Ele fala de condenação, Ele infelizmente para nós, Ele vai dizer que a maioria será condenada no dia do juízo de Deus. Você sabia disso? Em um dos casos o Senhor Jesus disse, muitos são chamados. Essa palavra pregada, ela vai ao alcance de todas as pessoas. Muitos realmente ouvem a pregação, o convite para aceitar a Jesus, mas Ele completa. Poucos são escolhidos. São tão poucas pessoas que ao ouvirem a pregação do Evangelho, respondem positivamente, querendo aceitar a gente, querendo aceitar a Jesus em suas vidas. Por isso, aquele caminho que leva a vida, a salvação, Jesus disse que é um caminho apertado e uma porta estreita. O caminho que conduz a perdição, a condenação, é um caminho largo, uma porta espaçosa. E Jesus diz, muitos entram por ela. Por isso, amigo ouvinte, eu quero chamar a sua atenção. Se você ainda não se posicionou em relação a Cristo para receber o perdão dos seus pecados e a vida eterna, eu te convido a fazer isso agora mesmo. Pois, o mesmo Jesus que ouve orações, que perdoa pecados, que salva pecadores em culto na igreja, também ouve orações, perdoa pecados e salva pecadores na Rua da Matriz, no município de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. Ele ouve orações, perdoa pecados e salva pecadores no seu local de trabalho, dentro de casa, no veículo, no ônibus, esteja você sozinho ou acompanhado, disponível ou ocupado. Basta que você busque a presença do Senhor. Pois, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Você sabia disso? A mão do Senhor, segundo a Bíblia, continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo perdão e salvação. Para você que é desviado do Evangelho, a pregação na rua, no mesmo local onde você se encontra, é uma prova de que Jesus não descartou você. Você, de repente, se decepcionou. Você, de repente, fraquejou, caiu em tentação. Você, de repente, foi magoado. Não importa o motivo. Mas você se afastou da presença do Senhor. Você parou de frequentar os cultos na igreja. Mas, olha, a Bíblia diz que Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. É por isso que Ele coloca um pregador no meio da rua, ao seu alcance, para que você ouça o Senhor falando contigo. Não endureça o seu coração, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus. Volte correndo para a casa do Pai. Volte correndo para a presença do Pai. E você que ainda não aceitou a Jesus, talvez você não tenha compreendido. Mas Jesus não é mais uma opção religiosa. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não nos deu uma segunda opção. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não nos deu uma segunda opção. Ele também disse, eu sou a vida. Ele não nos deu uma segunda opção. Existe um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. Jesus não concorda com isso porque Ele disse, eu sou o caminho. Ele não deu uma outra opção. De acordo com a Bíblia, ninguém, absolutamente ninguém, segundo a Bíblia, consegue chegar a Deus se não for por Jesus. E esse Jesus deu a vida por mim e por você. E Ele quer te salvar. Aceite a Jesus agora mesmo. Reconheça e se arrependa dos seus pecados e volte correndo para Deus. Confia nele e você será salvo. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós glorificamos o Teu grandioso nome. O Senhor é o nosso Deus. Nós não temos, não queremos e não precisamos de outro além de Ti. Nada nem ninguém pode ser comparado ao Senhor. Queremos te agradecer pela Tua graça, misericórdia, amor, bondade e cuidado para com as nossas vidas. Mesmo sendo nós tão pecadores, nós somos tão fracos, tão falhos, tão pecadores, que pecamos muitas vezes até sem querer. Mas a nossa esperança está em que a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pois as Suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada dia e baseados na Tua palavra. Com a fé depositada exclusivamente no nome do Teu Filho Jesus, que morreu por nós, mas a morte não pode detê-lo. Nós Te suplicamos, tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos por sermos assim, ó Deus, tão falhos, tão fracos, tão pecadores. Justifica-nos, Senhor, pelo sangue derramado na cruz pelos nossos pecados. Nós confessamos a Ti, ó Deus, as nossas culpas, iniquidades e pecados. E pedimos, perdoa-nos, purifica o nosso interior, purifica o nosso coração e nos torne aceitáveis diante de Ti, Senhor. Pai, nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo, pois a Tua palavra também nos ensina que nós não sabemos nem orar como convém, mas é o Teu Espírito que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Como precisamos, ó Deus, da ajuda do Teu Espírito Santo para fazer a Tua vontade? Além disso, a Tua palavra nos ensina que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos conduz a toda verdade e nos faz lembrar de tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Senhor, se formos cheios da presença do Teu Espírito Santo, nós abriremos mão com facilidade da nossa própria vontade para fazer a Tua vontade em nossas vidas, para assumirmos compromisso com o Teu Filho Jesus e nunca mais nos desviarmos do Seu caminho. Por isso eu te peço, Senhor, sopra sobre nós o Teu Espírito Santo, sopra sobre nós vida, restauração, cura no coração e na alma. Senhor, contempla cada coração de cada pessoa que por aqui trabalha, vende, compra, transita, que aqui reside. Vê se há alguma mágoa, alguma tristeza, algum desânimo, alguma ferida na alma e no coração esteja curando, trazendo restauração, renovo, que a mão do Senhor se manifeste nesse lugar. Senhor, nós rogamos pela segurança dessa cidade, São João de Meritino, Estado do Rio de Janeiro. Guarda-nos, Senhor, livrando-nos de todo o mal, de todo o perigo, de todo o tipo de violência, Senhor. Que esse principado de violência que tenta, insiste em atuar nessa região, Senhor, seja retirado, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as igrejas plantadas nesse local, todos os pastores, todos os oficiais da Tua igreja, ó Deus, todos os pregadores de rua, os missionários, evangelistas, todos os cantores, Senhor, que a Tua igreja seja cheia da Tua presença. Se há entre nós, irmãos que estejam fracos na fé, que sejam renovados pelo Senhor, levanta o que está abatido, Senhor. Anima aquele que está, ó Deus, olhando para trás. Não deixe, ó Deus, que venhamos a cair. Sustenta-nos com a Tua poderosa mão. Nós nos colocamos em Tuas mãos, dizendo, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, ó Pai, nos colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou o culto. Agora a gente está terminando, mas a gente sabe que Jesus continua. Se você abriu o seu coração, no meu banner está escrito assim, ó. No seu coração existe um vazio do tamanho do meu Senhor Jesus. Convide-o para entrar. Eu digo isso porque lá no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então convide Jesus para entrar. Aceite a Jesus e seja salvo por Ele. Que a graça do nosso Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre todo o município de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Em nome de Jesus. Amém.